Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um lanche de pote, super fácil, gostoso e pra você fazer, pra vender, é muito bom mesmo, né Bira? Sim! E facinho de fazer, você pode ir pra vender, você pode fazer na sua casa, deixar lá, aí quando você chegar no serviço, comer, deixar prontinho, que ele vai mais assim, penetrando, vai dando aquele gostinho melhor ainda, né Bira? Sim! Então vamos fazer o nosso lanchinho, Bira? Fácil e gostoso? Bora, vamos lá! Gente, olha, é lanche de pote, aqui eu tenho esse pote aqui, eu vou colocar o pão de forma, esse pão de forma meu é integral, mas você pode usar o pão que você quiser, ou integral, né, que não seja integral. Olha, aqui eu tirei as bordinhas, com esse que eu vou fazer, eu não tirei, porque o meu aqui, ó, eu não tirei, porque eu achei melhor deixar, sabe? Aí a gente vai colocar aqui assim, ó, tá vendo? Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui eu tenho meio peito de frango, vou colocar ervilha dessas, é, congelada, não é em conserva não, né Bira? É muito fácil, né mãe? É, e muito gostoso de fazer. Vou colocar milho verde, mas não vou colocar, aqui eu tenho uma latinha, mas não vou colocar uma latinha inteira não, ó, vou colocar só um tanto assim. Vou vir com orégano, ó, que não pode faltar na minha vida, né, orégano. Então, cozinhei o peito de frango com sal, mas eu vou colocar um pouquinho mais assim, ó. Vou vir com uma pitadinha de pimenta do reino, ó. Gente, tem erro isso aqui? Nossa! Olha, você fazer em casa um sábado à noite pra comer, ó, é delicioso, né Bira? Demais! Vou vir com anselga, vocês podem pôr alface e pôr a verdura da preferência de vocês. Se quiser também pode colocar cenoura, sabe? Ó, anselga picadinha, bem picadinha. Pra ficar um lanchinho bem gostoso, né Bira? Sim! Bem saboroso mesmo. E lembrando, pessoal, se vocês gostarem, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o nosso canal, compartilhar o vídeo no WhatsApp, no Facebook, pros amigos, pras amigas. E se for novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho, porque todo dia tem uma receita boa aqui pra você aprender, né mãe? É verdade. Aqui eu tenho aquele, como que chama? Curry! Curry! Ó, isso aqui dá toda a diferença nesse lanchinho. Gente, o curry no frango é muito bom, é um tempero essencial pra você usar no frango. É, dá toda a diferença, não é Bira? Sim. Nossa, o cheirinho, nossa, é bom demais e muda o sabor de uma tal forma. Olha, vou vir com maionese, ó, colocar maionese. Gente, maionese, se a gente tem que comprar uma, que seja um pouquinho melhor, né? Porque senão não dá conta não, e aí eu prefiro então fazer em casa, né? É, porque tem maionese e maionese, né mãe? É verdade, olha. Não precisa ser a melhor, mas uma mais gostosinha, né? Não precisa ser a pior. Gente, também é gosto, a pessoa às vezes gosta de um, não é Bira, de um sabor, então, ó, gente, e esse lanchinho é super natural, né? Olha, agora eu vou colocar, aí, ó, umas duas colheres assim, ó, de requeijão, colherzinha aqui de café generosa, né? Pra ficar mais gostoso ainda, fica mais chato ainda, né Bira? Sim. Olha aqui. Gente, olha o cheirinho, olha que beleza, que fácil de fazer. Você cozinha o peito de frango, né? E faz bem natural. Peraí, eu deixei a cebolinha aqui na geladeira e ela é congelada. Ó, e vou colocar, ó, cebolinha também. Pra esse aqui ficar o ó do borogodó, né Bira? Sim. Olha isso aqui, aí a cebolinha já tá congelada, ela já vai ficar o lanchinho fresquinho já, né? Já pode comer, esse aqui é um lanche frio. Gente, olha, e vocês, seja bem generoso, né? Você, olha, é, vocês podem vender, e um lanche desse aqui, vocês podem vender por 20 reais, 25, dependendo do lugar. É, vocês vão ver como vai ficar. Então aí, olha, você tá vendo? Eu coloquei aqui. Aí eu vou vir, ó, aqui, ó, vou ser bem generosa mesmo, sabe? Bem generosa mesmo. Aí você, a pessoa pode comer de garfinho, né Bira? Sim. Vocês podem comprar aqueles garfinhos de plástico, se você for vender na rua, e, ó, e colocar aqui, ser bem generoso mesmo. Vou vir, ó, com batata palha, ó. Olha que lanchinho fácil, né Bira? E olha como recheia, fica gostoso. Vou colocar aqui, ó, e vou dar uma, ó, uma ajeitada assim. Você faz um, um, e dá com quatro, mais ou menos, você leva pra praia, dá pra duas pessoas comerem. Não é verdade? Uma praia, não é Bira? Eu falei praia, não sei porquê, mas... Tô pensando em praia. Num rio, num piquenique, num parque. É. Olha só isso aqui. É fácil, porque no pote você pode carregar rapidinho. Tampadinho, né Bira? É. Não vai derramar, não vai sujar. Aí eu vou colocar mais uma pra ficar... Peraí, tem a batata. Pra ficar mais chato ainda o negócio, tá? Olha só. Eu tô fazendo com três pães de forma. Ó. Gente, não fica um lanchão? Um lanchão, um sim. Bom demais, bicho. Show de bola. Ixi, Marinha. Ixi, fiinho. Gente, vocês podem vender a 25 reais, porque olha como que vai, ficou. Esse aqui é de 500 gramas, ó. Tá vendo? Ó, ó. Aí vocês vão ser bem generosos, ó. Colocar a batata palha aqui por cima, ó. E a pessoa pode comer com um garfinho. Garfinho e vai tá alimentado com, né Bira? Com coisa saudável. Aí, a tampa tava aqui. Cadê a tampa? Gente, onde tá a tampa que eu acabei de deixar aqui? Gente, achei a tampa. Deixei ali do lado e esses meios que deixei aqui, né Bira? Ó, aí vocês vão tampar. Tampadinho. Leva um garfinho de plástico, olha. Tá pronto o nosso lanchinho. Não é verdade? Sim. E vocês podem vender até 25 reais, dependendo do lugar. Então, é isso aí, gente. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.